Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vamos falar sobre o Apocalipse Maia, a mitologia e o fim dos Maias. De Desinformações, desde abril de 2017. Ajude a melhorar este artigo inserindo fontes. Sextion of Isto Sufriese Wittia Prominente Human Facente Centre, Surranded Bilaborat Decoration. Civilização Maia Povos.meio Línguas.meio Sociedade Mitologia.meio Sacrifício Humano Arquitetura.meio Calendário Tecidos.meio Comércio Música Pré-Colombiana.meio Escrita História Colapso Maia do Clássico Conquista do Yucatán Fenômeno 2012 Vdia Mitologia. Maia se refere às extensivas crenças politeístas da civilização maia pré-colombina. Esta cultura mesoamericana seguiu com as tradições de sua religião há 3 mil anos até o século 9. Inclusive algumas destas tradições continuam sendo contadas pelos maias modernos. São só três textos maias completos que sobreviveram através dos anos. A maioria foi queimada pelos espanhóis durante sua invasão da América. Portanto, o conhecimento da mitologia maia disponível na atualidade é muito limitado. O Popovo, ou livro do Conselho dos Indianos Kshé, relata os mitos da criação da Terra, as aventuras dos deuses gêmeos, e a criação do primeiro homem. Os livros de Shlambalam, também contêm a informação. Sobre a mitologia maia, geralmente descrevem as tradições desta cultura. As Crônicas de Shaxo Lubichen é outro texto importante para a compreensão da mitologia maia. Colapício maia origem, Wikipédia, a enciclopédia livre. A expressão colapso maia, ou colapício maia do clássico, faz referência ao declínio e abandono das cidades maias das terras baixas da região maia no período clássico, entre os séculos VIII e IX trata-se de um dos maiores mistérios em arqueologia, devido ao alto desenvolvimento da cultura maia clássica antes do colapício e a rapidez com que o mesmo ocorreu. Arqueologicamente, este declínio durante os séculos VIII e IX é indicado pela cessação das inscrições monumentais e pela redução da construção arquitectônica em grande escala. Foram identificadas cerca de 80 diferentes teorias ou variações de teorias que tentam explicar o colapício maia do clássico. Um não existe uma teoria universalmente aceita, apontando-se o possível enfraquecimento devido a lutas internas, guerras e rebeliões, bem como abusos dos recursos naturais que teriam debilitado o ecossistema e provocado longas secas e escassez de alimentos. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 6. 8. 8. 9. 11. 9. 10. 9. 11. Obrigado.